Emanuel! E aí, Catuto! Tudo bom, Emanuel? Tá reprantando o feijão? Reprantando aqui o feijão e o mi. E o mi, né? Então, pessoal, aqui tá o roçado de Emanuel. É o roçado de Emanuel. Pode plantar aí, viu? Aí, pessoal. Mostrando aqui um pouco do roçado de Emanuel aqui no sertão, né? E se você gostar do conteúdo, curta, comenta, compartilha. Eu vou estar sempre mostrando o dia-a-dia do sertão. Seu Emanuel. Eita, menino! Aí, Emanuel, plantou até macaxeira aqui? Macaxeira, mi. Tem até mi também. E aí, chuva? Tá boa, né? Prantou no carraço esse ano? Não. Só aqui? Só aqui mesmo. Aqui dá pra comer sossegado, não dá? Então, é isso aí, pessoal. Mostrando? Interestando aí, devagarzinho, que não deu pra comer o coisar lá. É. Que eu também tive doente, né? Teve doente, né? Até que fizer as verdades aí. É verdade. Mas aqui, tô ajeitando devagarzinho, né? Devagarzinho, chega lá, né? Não dá certo, né? É verdade. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando o roçado aqui, ó. De seu Emanuel. Pode mostrar aí, viu? O roçado aqui tá bonito, viu? Tem macaxeirinha nascendo, ó. Tem macaxeira. Tá mesmo. Tem macaxeira nascendo. É. Tudo você encontra aqui no sertão, né? Pra quem não sabe, isso aqui é macaxeira, pessoal. E mostrando a simplicidade aqui do sertão. Tá seu Emanuel aqui, trabalhando no seu roçado, né? Quero mandar um alô aí pra família, mamoeiro, que sempre acompanha o trabalho. É. Mostrando aqui um pouco do roçado, pessoal. Seu Emanuel. É. Homem trabalhador. É. Trabalhou muito, não foi? É, trabalhando. Começou desde quantos anos trabalhando, hein? De... De dez anos, onze anos. De dez a onze anos, aí ia pra roça. De oito anos. De oito anos. De nove anos, de novo, né? É. E hoje em dia, o mais novo não quer saber de trabalhar, não, né? É, nada. Quer não. Quer não. Não quer saber das roças, não, mas... Mas eu sei que é das culturas, agricultor, toda hora é dentro das rocinhas, velho. É. Como anda, dona Terezinha? Dona Terezinha tá ali, em casa, tá com a saúdinha, né? Saúde boa. E... mais ou menos, e assim mesmo, estamos maluidos. É, verdade. Essa bola de matar aqui, foi tudo daqui que tirou? Coivar aí. Coivar aí, toca fogo. Coivar aí, queimar, não deu certo e molhou, né? É. Coivar aí, ficou dentro aí, tem aquela pra ali. Sei. A gente tá aí quando enxugar, né? Aham. Mas não poder coisar não, mas dos legumes. Mas dos legumes, né? É, mas quando tirar, acaba aqui, né? É verdade. Então vou estar mostrando aqui, viu? Mostrando aqui, pessoal. Vou mostrar aí as arinhas, tudo aí. Um pouco, aqui tem as coivaras, que foi tirada. Aqui tá o... as plantações de Emmanuel, né? Ali mais na frente, tem a casa de sua mãe. Aqui tem a... melancia no sertão. Melancia aqui, mostrando um pouco do sertão. Aqui tá a casa de Emmanuel e dona Socorro, dona Maria. Então, pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, curta, comenta, compartilha. Aqui tem mais plantações de dona Terezinha, né? Mostrando aqui, pessoal, um pouco das plantações. Se vocês gostarem do vídeo, curte, comenta, compartilha. Ó, pessoal, tô mandando aquele pé de melancia que tem ali, ó. Tá mostrando aqui pra vocês no canal, né? Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha. e aqui está o pé de melancia. Só não tá tendo é melancia, mas aqui já foi limpado, ó, como vocês veem aí no vídeo, né? Já foi limpado aqui. E eu sempre mostrando o dia a dia aqui no sertão. Está aqui a casa de dona Terezinha, né? Terezinha, mulher guerreira do sertão. Mostrando a simplicidade aqui do sertão. Continuando, né? Aqui o vídeo. Tomar Carlinho aqui. Isso aqui, isso aqui é pé de cola, não é pé de macaxeira. Ah, isso aqui é. Não, aqui é pé de cola. E quando tiver macaxeira aqui, eu vou estar mostrando a vocês também, viu pessoal? Então, se vocês gostarem do vídeo, curte, comenta, compartilha, e ali está seu Emmanuel botado e pegado. É isso aí. Fui. Fui.